O Ney Franco estreou pelo São Paulo em 15 de julho, chegou bem no meio da temporada, com o São Paulo praticamente perdido. Os seis meses do primeiro semestre todo com o Leão foram terríveis para o São Paulo. O São Paulo que até foi bem no Paulistão, mas perdeu no momento decisivo. A Copa do Brasil também afundou na semifinal para o Curitiba. E no Brasileirão estava no meio do caminho ali, nem chegava próximo dos líderes. Também ficava ali naquela zona intermediária, sétima colocação, oitava colocação. Aí ele encontrou o esquema que deu certo no São Paulo, com o Oswaldo de um lado e o Lucas do outro. Foi um esquema que o Leão não usava, o Leão não usava o Oswaldo de jeito nenhum, nem levava para o banco de reservas. E o Oswaldo foi muito importante para o São Paulo, fez o gol do título da final da Sul-Americana. E fez vários gols importantes durante o Brasileirão. Mas no estilo dele, mais sossegado, mais mineiro, até por isso, pode ser. Ele fica mais afastado e quando ele tem que dar dura, ele dá dura. Discutiu com o Rogério, impôs com respeito ali naquela, aquele jogo ficou marcante, naquela briga com o Rogério dentro de campo. Que é algo que poucos técnicos fazem, ou poucos técnicos fizeram nesse tempo de carreira do Rogério. Não dá para colocar ele como o principal, mas tem alguns pilares nesse ressurgimento do São Paulo, nesse fim de jejum do São Paulo de títulos. E o Ney Franco, sem dúvida, é um pilar importantíssimo nesse ressurgimento do São Paulo. E ele tendo essa continuidade agora, tendo a pré-temporada para trabalhar, e também tendo, assim, menos pressão. Porque já ter sido campeão, não ter tido um ano ruim, ele vai ter tranquilidade para trabalhar em 2013. E acredito que ele pode até fazer. Ele conquistando um título no ano, tem grandes chances de renovar por mais um ano aí com o São Paulo. Legenda Adriana Zanotto